Música Em Maués, um homem foi preso suspeito de estuprar uma menina de 10 anos de idade. Meixap Yama traz as informações. Pois é, foi isso mesmo. Esse homem foi preso durante a operação Predador 2, que aconteceu na tarde deste domingo no município de Maués. Ele foi identificado como Darleno Almeida de Oliveira, de 49 anos, e é suspeito de ter estuprado uma criança de apenas 10 anos de idade. O suspeito é morador do centro da cidade. Ele foi encaminhado para o 10º Batalhão da Polícia Militar e de lá foi conduzido até o 49º Distrito Integrado de Polícia, no município de Maués, onde foi feito todos os procedimentos cabíveis. O suspeito está preso e está à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, May. Em Itacoatiara, um homem sofreu uma emboscada e foi atingido com vários tiros quando saía de uma casa noturna. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias pelo Interior. O crime foi na madrugada de domingo e registrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver quando um homem se aproxima por trás e atira na cabeça da vítima. Luiz Gabriel Ferreira, de 24 anos, foi socorrido e trazido para o Hospital João Lúcio, em Manaus. O estado de saúde dele é considerado grave. Já em Rio Preto da Erva, José Rodrigues de Souza, de 32 anos, foi preso depois de uma denúncia anônima. Ele estava com 28 trouxinhas de oxi, duas balanças de precisão e dinheiro oriundos da venda de entorpecentes. E uma rede distribuidora de combustíveis recebeu agora há pouco uma multa de mais de um milhão de reais. Os detalhes com a repórter Bárbara Mitoso. É isso mesmo. O Procon Amazonas autuou uma distribuidora de combustíveis nesta segunda-feira. Foi a Aten Distribuidora de Petróleo com uma multa de um milhão de reais por negativa à informação e obstrução à fiscalização, segundo o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a presidente da CPI dos Combustíveis, a deputada Joana Dark, essa é uma forma de pressionar as distribuidoras e os postos a contribuírem com as investigações. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara. Realmente complicada essa situação dos combustíveis. E olha, ontem à noite, duas policiais militares ajudaram a realizar um parto de gêmeos. Isso aconteceu na comunidade Mundo Novo, em Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. As PMs foram acionadas quando estavam em patrulhamento de rotina. A boa notícia é que os gêmeos nasceram saudáveis. A mãe e os dois bebês passam bem. E começou hoje a última etapa das obras de revitalização do Distrito Industrial, que já trazem, inclusive, resultados positivos para o polo industrial. A chegada de novos investidores de multinacionais abertos à negociação já é uma realidade. As obras do último lote de recuperação viária do Distrito Industrial começaram nesta segunda-feira, na Bola da Suframa. Alguns motoristas foram pegos de surpresa. Agora, com essa obra, vai ser um pouquinho mais complicado. As calçadas vão ser trocadas e o asfalto substituído, além da criação de um espaço para paisagismo. A previsão de término de obra aqui na Bola da Suframa é de seis meses. Nesse período, a pista ao entorno da rotatória da Avenida Rodrigo Otávio vai ficar mais estreita, deixando o trânsito mais lento. Um pouco mais cedo a gente tem que sair da empresa, para poder dar tempo de entregar as refeições. No total, 35 ruas do Distrito serão revitalizadas. O objetivo é atrair novos investidores. Agora vai dar vontade nele de ficar, porque ele vai começar acreditando que a sala de visita está sendo bonita, o resto da casa haverá de ser muito bonito também. Segundo o superintendente da Suframa, as obras já estão dando resultado. Um gigante chinês que está vindo para a nossa região. Esse projeto estava há três anos parado e agora os investidores estão percebendo o momento que nós estamos vivendo. Para a realização dos serviços, foram garantidos R$ 150 milhões do Tesouro Nacional. Mas a execução das obras dos três lotes estão orçadas em R$ 136 milhões. R$ 14 milhões a menos que o estimado. Agora são 18 horas e 33 minutos e vejam no próximo bloco. Obra clandestina muda o custo do rio e causa danos em áreas de preservação permanente do Tarumã. É daqui a pouco, depois do intervalo. 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 Obrigado.